Dados da pesquisa Datafolha mais recente, divulgados hoje, apontam que 79% dos brasileiros avaliam que a democracia é a melhor forma de governo. O atual apoio à democracia é o maior da série histórica iniciada em 1989. E as pesquisas eleitorais em destaque na análise do cientista político Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, eu queria olhar para nove pesquisas que saíram entre segunda-feira e hoje. E essa semana ainda devem sair duas, o que totalizaria aí 11 pesquisas. Mas vamos pensar nessas nove, que são as que eu tenho até esse instante. Nessas nove pesquisas, Ana, há equilíbrio muito, muito, muito significativo em segundo turno entre o presidente Jair Messias Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro é do PL, o segundo é do PT. Pois bem, onde eu quero chegar com isso? Dessas nove pesquisas, em oito, a vantagem numérica, de maneira muito discreta, é do ex-presidente Lula. Então, em uma, e as duas que ainda não saíram, devem dar também vantagem a Bolsonaro. Pelas características mostradas por esses institutos nos históricos de suas publicações, então, Bolsonaro lidera em uma. Ana, isso pra mim me parece absolutamente correto do ponto de vista técnico, de metodologia, de aplicação. Não tô aqui duvidando de nenhum resultado de nenhum instituto, mas o equilíbrio é tão expressivo que muito provavelmente, nas urnas dadas, as intensidades dos eleitores, a ida efetiva à urna, o comparecimento e uma série de outros aspectos, também de ordem metodológica, associados à margem de erro, pode ser que uma apareça na frente do outro, ou que as distâncias se alarguem um pouco e coisas desse tipo. Mas não é nisso que eu quero chegar. Lula tem hoje, Ana, pela média dessas pesquisas, 48 pontos percentuais de intenções de voto dos eleitores, e Bolsonaro tem, na média, 44. Perfeito. É isso que os estudos estão mostrando. Quando eu olho pra rejeição, que é aquela hora da pesquisa em que pergunta se votaria, não votaria tal, há um espelhamento absoluto. Então, 44% votariam em Bolsonaro, 48% rejeitam. 48% votam em Lula, 44% o rejeitam. Bolsonaro tem melhorado, inclusive, sua condição e Lula tem piorado. Mas não é aqui. O ponto é, nessa lógica de espelhamento, Ana, fica absolutamente nítida, nítida, uma intolerância expressiva e uma lógica absolutamente extrema de conflito. Minha pergunta, ganhe quem ganhe, o que nós faremos no domingo, dia 30, à noite, e o que nós faremos a partir do dia seguinte? Isso é o demarcador da nossa capacidade de sermos civilizados e aceitarmos a democracia. Minha preocupação é essa. Em eleições anteriores, as rejeições não circulavam no espelhamento das intenções de voto. Avança, democracia. Avança.